Olá, tudo bem? Mais um boletim do Diário Esportivo no ar para você. Acessa o www.civalanjos.com.br, se inscreve no canal TV Cisal no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu joinha lá, se gostar, compartilhe com os amigos e amigas para a gente crescer esse canal, TV Cisal. E o futuro prefeito de Serrinha, Projefe Serrinha, núcleo do Bahia de Feira. Também, Zinho do Bicho, futuro vereador dessa terra. Cemitério Paraíso Celestial, Aragão Modas, Bar do Cris com grandes promoções, sertanejo desportivo social, loteamento alto da primavera em Serrinha, casa nova, materiais de construção, João Evandro e equipe, escola fábrica de craques revelando talentos, a Brasil Gás virou Ultragás. É, mudou o nome, mas o produto é o mesmo, governo do Estado. É, muita gente estava torcendo pelo Marrocos para ficar com a terceira colocação, mas, deu mesmo Croácia, 2x1 e a terceira colocação, Marrocos ficou com uma boa campanha para os africanos, na quarta posição. Neste domingo tem a grande final, meio-dia, França e Argentina. Muita gente torcendo pela Argentina por causa do Messi, a boa praça, a boa pessoa que é o Lionel Messi, para ser coroado aí na sua carreira. Com um poderio financeiro maior devido à chegada do Seed Football Group, muitos jogadores, naturalmente, estão sendo oferecidos ao Esporte Clube Bahia. É o caso do atacante colombiano, o Reisson Lucumi, de 27 anos, que atualmente defende o Tolima da Colômbia. Pois é, a informação chegando. E o clube colombiano quer receber 2,2 milhões de dólares, cerca de 11,7 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Mas o valor pode ser reduzido em negociação, a depender da porcentagem. Ele é natural de Cali, na Colômbia. O Reisson Steven Lucumi Mina foi revelado pelo América de Cali, onde se profissionalizou em 2017, atuando 23 jogos, marcando 6 gols, antes de se transferir para o Atlético Nacional, ficando 3 temporadas, com 87 atuações, 10 gols e 4 assistências. Na temporada 2019-2020, atuou pelo Querétaro, do México, onde disputou 22 partidas, marcando 4 gols e contribuindo com 4 assistências. O atacante também teve uma breve passagem pelo EIT da Espanha, em 2021, atuando apenas 5 vezes, antes de retornar ao América de Cali, atuando 37 jogos com 3 gols, marcados 3 assistências. Em 2022, acertou com o Tolima, onde atravessa sua melhor fase. Em 39 jogos, são 10 gols marcados e 5 assistências. Aí, já melhorou mais o seu desempenho, porque não pode contratar atacantes meia boca, igual foi na Série B. De volta ao Esporte Clube Bahia, emprestado ao Juventude, o atacante Oscar Ruiz está treinando no CT Evaristo de Macedo, mas pode estar novamente de saída. Isso mesmo. Segundo informações divulgadas pelo ex-jogador e atual comentarista de futebol, Max Biancucci, jogou no Bahia Vitória, o jogador paraguaio de 31 anos estaria negociando sua transferência para o grande clube da Argentina. O contrato de Ruiz com o Esquadrão vai até o final do próximo ano, ou seja, 2023. Fora dos planos, o atacante foi emprestado ao Juventude, onde marcou 6 gols em 26 partidas. Ele era natural de Assunção, no Paraguai. E Oscar Ruiz jogou quase toda a sua carreira no futebol paraguaio, passando por Libertar, o Renaral Cabadeiro, Guarani, Rubio Nu, o Deportivo Capiatá, Portivo Luquenho e Serre Portenho, onde viveu o auge da carreira de 2017 a 2020. Defendeu a seleção do Paraguai em 2014. Sua primeira experiência fora do país foi no Esporte Clube Bahia, 2021, sendo contratado por 400 mil dólares, aproximadamente 2,3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. E a estreia de Ruiz empolgou o torcedor, com ele saindo do banco para marcar segundos depois no triunfo sobre o ABC pela Copa do Nordeste. Porém, não conseguiu se firmar. Pelo Esquadrão, o Ruiz atuou 34 partidas, marcou apenas um gol na estreia. Em 2022, foi emprestado o Juventude, onde disputou 26 jogos, marcando 6 gols e dando uma assistência. Pois é. E as negociações do Bahia com Gabriel Teixeira e El, com Fluminense, parece que a negociação está fechada em 10,5, 10 milhões e meio de reais. Portanto, o time pediu 10,6, mas a negociação vai ficar mesmo nisso, né? Ou 10,6. Saberemos assim que o negócio for fechado. O Bahia estava querendo pagar 9,5 milhão. Milhões de reais. Para finalizar, o elenco do Vitória seguiu neste sábado a preparação para a próxima temporada, mas com um teste mais intenso. Os profissionais enfrentaram o Sub-20 em jogo treino no estádio de Pituaçu. O confronto terminou 2 a 1 para a equipe principal com gols de Rafinha e Gegê. O time das categorias de base marcou com o Ronaldo após pegar o rebote da própria cobrança de pênalti que bateu na trave. Foram 43 minutos usados para cada atleta com direito à parada técnica devido ao forte calor no local. Dos recém-contratados ficaram de fora apenas o lateral esquerdo João Lucas que apresentou sintomas virais. O atacante Léo Gamalho que está em processo de condicionamento físico. O centroavante treinou a parte com o lateral esquerdo Vicente. No próximo dia 5 de janeiro o Leão enfrenta o Cordinho às 19h30 no Barradão em duelo único válido pela Copa pré-Copa do Nordeste. Caso se classifique o rubro negro enfrentará o vencedor do jogo entre altos do Piauí Jacuipense valendo vaga definitiva na fase de grupos da competição. Não esqueça neste domingo tem a grande final da Copa do Mundo. Obrigado pelo carinho. Continua aí dando joinha compartilhando se inscrevendo aqui no canal TV Cisal e ativa o sininho para receber notificações.